Estamos de volta na dois, três dólares, viu? Fazer as filmagens, talpar Fazer as filmagens, talpar Tchau, tchau. Tchau. É a chuva, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL